Toda história de amor é um acidente, lindo, terrível, às vezes feliz. Alice! Você é a mulher da minha vida. Não vai terminar comigo assim. Sua vida é definida por mim. Júlio Tavares. Quem é você? Meu nome é Felipe e eu sou seu irmão. Você, assim como eu, é filho do Adilon Ricardo. É que você não faz a menor ideia de quem é o Adilon Ricardo, né? Um dos maiores cantores populares do Brasil. Ele deixou um testamento com o nosso nome. Tem uma casa. Meu pai. O que que tem o seu pai? Mas a única coisa assim que eu faço questão realmente é que as minhas cinzas fiquem com o amor da minha vida. Você demorou aí, irmão. Adilon. A gente vai ter que achar o amor da vida dele. Talvez ele tenha sido o grande amor da minha vida. Você era o amor da vida dele? Antes fosse. Muito louco como gostar da mesma música aproxima duas pessoas muito rápido, assim. Como se fosse tipo um atalho pro coração. Cada vez que olho, arrasa a minha razão. Bonito isso, o amor da nossa vida poder durar sete minutos. Toda história de amor é um acidente. Que sorte que umas coisas que a gente não quer, simplesmente acontecem, né? É o amor da minha vida que chegou num pedaço. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto